De longe, a passarela chama a atenção pela beleza. A estrutura é um dos símbolos da Praça Encontro das Águas em Jacaraípe, na Serra, e encanta moradores como o seu hélito. Jacaraípe é lindíssimo. Jacaraípe é uma praia lindíssima. É uma praia acolhedora, um povo acolhedor. É tudo fácil, tem feiras, tem mercados, tem uma rotatividade, tem eventos aqui na praça. É maravilhoso aqui, é um balneário excelente, familiar. Mas de perto, a coisa não está nada bonita. Em diversos pontos da passarela, a ferrugem tomou conta. Em outras partes, além de enferrujada, a grade também está quebrada. Está faltando a barra de proteção, a ferragem está exposta, correndo risco das pessoas se cortarem, então está trazendo total insegurança. Também há risco de queda, porque em algumas partes não há mais proteção. Se não consertar direito, quero ver isso aqui, carnaval, essa ponte cheia, ano novo vem aí. Isso aqui enche de gente, de turista. O peso disso aqui, isso aqui vai aguentar. O acúmulo de pessoas, isso aqui pesado, isso aqui balança. Eu quero ver o peso de gente aqui, isso aqui arrebentar, matar um monte de gente aqui. Daqui de cima, a gente tem uma vista privilegiada da cidade. Olha esse cenário, principalmente no pôr do sol. A passarela foi construída sobre o rio Jacaraípe e leva de um lado da praia de Jacaraípe até a Praça Encontro das Águas. Ela foi inaugurada em 2003. De acordo com a Prefeitura da Serra, em 2017, passou por uma grande reforma. Mas, de acordo com os moradores, já tem um tempinho que não tem manutenção aqui. Um bom trabalho de recuperação. E é isso que eles querem. Nós queremos que, enquanto não vem uma reforma positiva, de qualidade, eles interditam esse local para evitar um acidente. A Secretaria de Obras da Prefeitura da Serra informou que realiza a manutenção do local periodicamente e que vai enviar uma equipe técnica para avaliar a passarela. A Valéria espera que isso aconteça logo. Ela é de João Neiva, no norte do estado. Ama tirar fotos e passear pelo local. E não está nada contente com o estado em que encontrou a estrutura. Precisa de uma pintura decente, precisa de uma melhor manutenção que não está tendo. Então, isso me entristece. Porque é um local que deveria deixar a gente muito mais alegre, muito mais, porque eu estou alegre. Mas deveria valorizar muito mais essa passarela aqui em Jacaraípe.